Olá, estou chegando com mais uma receita. Hoje eu vou te ensinar a preparar uma almôndega deliciosa, onde eu coloquei aqui 1 kg de carne moída, coloquei meio quilo de bacon, tirei a pele, eu tirei a pele do bacon, uma cebola picada, 4 dentes de alho amassado com um pouco de sal, sal comum, pimenta de cheiro, 2 colheres de farinha de trigo. Então são os ingredientes para que nós possamos preparar uma almôndega deliciosa. Você vai gostar dessa receita. Quer aprender? Então vem comigo aqui. Eu vou utilizar aqui um processador para preparar essa almôndega. Vou aqui misturar o bacon com a carne, colocar tudo aqui no processador. Agora vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pulsada aqui e aí depois nós vamos colocar os outros ingredientes. Vamos então? Aqui já processou um pouco lá embaixo. Olha aí, vai começando a criar uma espécie de uma pasta. É assim que nós vamos preparar a nossa almôndega. E aqui vou colocar a cebola, vou colocar a farinha de trigo, vou colocar as pimentas e também aqui o tempero. E vamos continuar processando esse aqui. Bom, aqui então, como ficou pesado, você pode ir processando por parte então. Aqui, aí já está toda processada a carne, que já moeu bem. A carne está bem misturada com o bacon. E eu tenho a mão pesada para sal. Eu tenho o hábito, às vezes, de deixar a comida um pouco carregada no sal. Para evitar isso, eu coloquei pouco sal lá na hora da mistura. E aqui, eu vou fazer o teste do sal. O que é o teste do sal, Luares? Eu vou aquecer um pouco de gordura. A partir desse ponto aqui também, é a mão. Então, lavar as mãos, enxugar, porque aqui nós vamos precisar dar uma mexida com a mão. Aqui é a mão, não adianta. Está bem lisinha a massa. Então, pressupõe que o sal, que é o tempero que eu coloquei, está bem misturado. E eu vou fazer o teste do sal agora nessa manteiga que eu estou aquecendo aqui. O que é o teste do sal? Eu vou fazer uma almôndega, passando aqui manteiga na mão, para facilitar. Eu vou fazer aqui uma bolinha. Ou você pode fazer ela compridinha. Você acha o formato que você quiser. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar nessa manteiga. Bom, vamos usar o teste do sal. Não, para mim ficou ótimo. Então, vou dar duas alternativas para você. Você pode fazer frita, ou então, eu preparei aqui um molho, molho de tomate, um cheiro verde. Você pode fazer ou preparar a almôndega desse jeito aqui. Frita, ou então, no molho. Vou preparar algumas aqui. Aperta, faz as bolinhas. E na fritura. Vou fritar algumas. Então, aqui, nós vamos fritar. O tamanho você escolhe, você define aí. Isso para um petisco é muito bom. Pode usar também em refeição. Eu vou fazer uns formatos diferenciados, compridinhas. Enquanto está fritando ali, eu vou preparar uma almôndega para colocar aqui no molho vermelho. Nesse caso aqui, não precisa fritar, já basta moldar e coloca aqui nesse molho de tomate. Então, você molda, coloca no molho de tomate aqui. Então, você tem a alternativa de comer essa almôndega frita ou no molho, né? Aqui, no caso do molho, é só deixar cozinhar no fogo baixo. Já estão fritas, com formato diferente. E aí, você pode fazer pequenininhas, um pouco maior, você escolheu o formato. A outra sugestão, e no caso do molho fica melhor ainda, é enrolar, colocar uma forma e levar para o freezer. Quando você, ou tanto para fritar, ou para colocar no molho, ela congelada, ela fica melhor. Então, está aí uma dica, você pode congelar. Aqui, para enrolar, basta você passar um óleo na mão. Passou o óleo aqui, untou a mão, continua enrolando. Vou fazer tamanhos menores. O sabor dela fica bem diferente do que quando você faz sem triturar a carne. Quando você traz só a carne moída lá do açougue, o sabor fica diferente. Desse jeito aqui, o sabor muda completamente, fica mais gostoso e rende bem. Um quilo de carne moída, meio quilo de bacon, rende muitas almôndegas. Bom, e aqui estão as sugestões. Eu fiz almôndega frita, aqui para você ver. Fica bem gostosa. Aqui eu fiz a alternativa da almôndega, aqui ao molho de tomate. Aqui, vamos lá. Olha aí, ó. Hum, ficou boa, não? Ficou gostosa também. Ficou legal. E aqui, o que eu não fritei nem cozinhei, agora vai para o freezer. Vou congelar. Depois que congelar, eu tiro daqui, coloco num saquinho, numa outra embalagem. E pronto, depois é só fritar. Você pode levar para a fritadeira elétrica, pode fritar a manteiga, pode levar ao molho, pode assar também. Ela assada, você colocar no forno, fica muito gostosa. Então, a sugestão para você é essa almôndega de carne com bacon. Muita proteína e gostoso. Muita proteína e gostosa. 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 Muita proteína e gostosa.